Música Quero agradecer a essa torcinha da Barra Nova, né? A onda a gente tá desse jeito Mas agora, hoje eu tô... Quero agradecer meu amigo CC, mas que... Essa homenagem aqui, pra me entregar essa homenagem aqui De Ravique, um grande pai dele, um grande amigo meu Camisa nova da Barra Nova Nunca saiu da Barra Nova Foi um cara que batalhou junto comigo Teve um tempo que era só eu na Barra Nova, ele tava junto também Aí eu quero agradecer meu amigo CC e a comissão dessa Copa Que teve... Me convidou pra me entregar essa homenagem O filho dele, Ravique Que Deus tenha lá no céu Os dois camisas novos da Barra Nova Beleza? Valeu, Ravique Que também Deus tenha no bom... No céu Que foi um cara também que fez muito pelo bairro Barra Nova Era um dos maiores batidores de pênalti Aqui do... Do bairro Barra Nova Quando a gente ia pra um torneio E ficava o pé no bairro de bater A gente já tinha confiança que levava o troféu Viu, pessoal? Que vocês não sabem... Tem muita história do bairro e Valdir tem muita história Que hoje não dá pra contar que é uma festa pra gente pra fazer essa grande final Valeu, homem Chora não, chora não, irmê Valeu, verão Quero agradecer essa grande homenagem O irmão é um cara que sempre defendeu Barra Nova Sempre amou o que faz E fico grato Essa grande homenagem E vou passar esse troféu Pra você, homem Ó Você segue o espaço do seu pai Você tem muito talento, viu? E o meu irmão está escutando lá em cima A salva do Pablo Então, um bom jogador Obrigado Obrigado Obrigado